O que é que acontece no nosso cérebro quando nós experimentamos a perda de alguma pessoa que nós amamos muito, quando nós passamos pelo luto? Esse é o episódio 37 do Conexão Neural. Está fazendo agora um mês que nós perdemos o meu pai. Em uma idade relativamente jovem, de uma maneira muito inesperada. E isso, sem dúvida, é um abalo muito grande do qual ainda se demora um tempo para se recuperar e a vida, sem dúvida, fica diferente. E nesse momento, eu tive a ideia de entender mais a fundo, de recapitular o que acontece no nosso cérebro quando nós passamos por essa situação tão dolorosa e que mexe tanto com a vida da gente. E eu pensei muito antes de propor esse tema para um episódio do nosso canal, porque muitas pessoas poderiam pensar, nossa, que estranho pegar uma experiência própria, uma experiência tão sensível e transformar em algo de divulgação. Mas isso já é um aspecto do que nós vamos discutir aqui sobre o cérebro e o luto. Cada pessoa experiencia, passa por essa perda de um modo diferente. Algumas pessoas gostam mais de falar, outras se recolhem. E o meu próprio pai ajudou a criar em mim, durante toda a minha criação, esse senso de curiosidade que eu canalizei para a neurociência. E eu não uso a neurociência só como parte do meu trabalho. Eu uso, sim, como parte da minha vida. Então, é uma manifestação muito sincera, logo depois de uma perda tão doída, vir aqui conversar sobre o cérebro e o luto. E faz muito tempo, desde que eu entrei na faculdade de medicina e fiz uma iniciação científica, um projeto de pesquisa sobre a neurociência das emoções, lá com o professor Norberto Coimbra, meu querido orientador na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Desde aquela época, eu sei que a gente compreender melhor como se passam as emoções no nosso cérebro não significa desvalorizar as emoções e nem tornar a vivência das emoções algo mais distante e frio. Muito pelo contrário. A gente continua, sim, vivendo intensamente as emoções. Mas entender como elas se processam no nosso cérebro pode ajudar a atravessar esse momento de uma maneira mais serena. Então, esse é o contexto em que a gente faz esse episódio. É importante a gente definir os conceitos em neurociência. Então, o que é isso? O que é o luto? É esse estado que envolve tristeza, envolve recolhimento, envolve uma introspecção muito grande quando a gente perde alguém a quem a gente amava muito. E o luto, ele é considerado por alguns autores dentro da neurociência e, sobretudo, desse campo que a gente chama a neurociência afetiva, ele é considerado como uma emoção básica e que tem a sua função natural. Ele é natural a todas as pessoas, a todos os seres humanos. É impossível você achar alguém que diga não, essa pessoa está imune à sensação de perda, está imune ao luto quando perde alguém importante, a não ser que seja uma pessoa que não tenha noção do que está acontecendo ou que tenha a parte emocional muito alterada. Mas ela é natural para todos os seres humanos. E essa sensação de luto, ela é também percebida nos mamíferos, nos vertebrados não humanos. quantas vezes a gente já não viu algum animalzinho de estimação, algum pet, também manifestar um sofrimento quando tem ausência, a perda do seu tutor. Então, o luto é algo que acompanha o sistema nervoso na sua evolução. Ele é um processo natural, intrínseco às pessoas. Então, é normal que ele seja assim sentido e vivido. Isso já nos dá uma primeira noção de que não é saudável a gente evitar a sensação do luto, porque ele é absolutamente inerente à condição humana. Sentir esse vazio, essa perda, essa tristeza é normal. E muitos autores também dizem que o luto tem a sua função para o ser humano e para a sociedade, porque ele nos lembra o quanto nós somos importantes uns para os outros e o quanto a vida de quem nós amamos é importante para a nossa vida e o quanto nós devemos valorizar a convivência de quem está ao nosso redor, porque a sua ausência, a sua perda, traz sim muito sofrimento. E essa experiência do luto, ela pode ser absolutamente diversa, diferente de pessoa para pessoa. Ela pode variar segundo a cultura de uma sociedade, de um país. E eu pude testemunhar isso de uma forma muito direta quando trabalhei no Hospital Necker lá em Paris, na especialização em neurocirurgia pediátrica. Porque é um hospital que recebe crianças e famílias com doenças graves de todo o mundo. E quando alguma criança ficava em um estado mais grave e eventualmente não resistia à doença, a gente podia ver reações completamente diferentes a depender da origem dessa família. então o que a gente via, por exemplo, em uma família de origem árabe era completamente diferente como reação, por exemplo, de uma família de origem oriental, japonesa, diferente de uma família de origem latina, de origem europeia, anglo-saxã. Então varia, sim, a reação ao luto a depender da cultura de uma sociedade. mas o que não varia é a sensação de perda e de tristeza que afeta a todos indistintamente. Então o que se passa internamente é comum, é compartilhado em todas as pessoas ao redor de todo o mundo. Mas a maneira de reagir pode, sim, variar bastante, com uma maior exposição dos seus sentimentos ou um maior recolhimento. Isso pode, sim, variar de acordo com a cultura de uma sociedade. E pode variar também dentro das pessoas de uma mesma sociedade segundo a sua condição. A gente sabe, estudos comprovam, que aquelas pessoas em uma situação de vulnerabilidade social que dependiam muito daquela pessoa que, infelizmente, partiu e se veem em uma situação de um completo desamparo, elas manifestam mais essa desesperança, esse desespero no momento da perda. Isso não quer dizer que quando a gente não dependia daquela pessoa a gente tinha uma maior frieza ou que a sensação de tristeza era meramente por interesse. Não é isso, não. Mas quando há uma dependência muito grande de quem se perdeu, a pessoa se vê desamparada para a própria continuidade da sua existência e isso acrescenta um componente a mais de falta de perspectiva e acaba influindo, sim, no que ela experimenta como estado mental e emocional. E há ainda diferenças pessoais que não dependem de cultura, de posição social, de contexto, mas sim do temperamento de cada indivíduo, seja das suas convicções racionais, seja do seu próprio modo de proceder. Então haverá aquelas pessoas que preferem um recolhimento nessa hora, aquelas outras que querem, ao contrário, muito contato social, até mais do que o normal. Tem umas que querem se afastar do trabalho, por exemplo, para poder passar de maneira mais serena por essa situação. E outras, vou confessar que foi e está sendo o meu caso, procuram mergulhar no trabalho, procuram mais atividade ainda para diminuir um pouco a sensação de dor experimentada. Também há influência da espiritualidade, aquelas pessoas que têm o conforto eventualmente de uma religião ou de uma convicção espiritual religiosa e que se sentem confortadas com esse momento da separação da partida. Outras que, por não terem nenhuma manifestação mais concreta de espiritualidade, acham aquela perda muito sem sentido. E aí isso pode eventualmente aumentar a sensação de extremo desconforto nessa hora. Mas o que precisa ficar claro é que o luto é sim algo sentido pelo ser humano de maneira geral e que há uma literatura científica muito extensa do ponto de vista da neurociência afetiva sobre o luto. E há diferentes enfoques e um dos enfoques de maior destaque é o modelo biopsico-social que procura olhar a situação sob diferentes pontos de vista. Então veja a palavra biopsico-social. Social sim, porque envolve relacionamentos, envolve a inserção dessa pessoa na sociedade e a sua relação com o ente que foi perdido. Psico sim, porque envolve emoções e sentimentos e sofrimento. E bio? Sim, biológico, porque o cérebro está absolutamente inserido nesse contexto das emoções por que passa uma pessoa experimentando o luto. Então, esse modelo biopsico-social é o que procura de um modo mais global enxergar o ser humano passando pelo luto sob diferentes pontos de vista. E aprofundando ainda mais, existe uma proposta, uma teoria chamada o modelo de Kubler-Ross, que estabelece diversas etapas para o luto e isso é muito conhecido até do ponto de vista do leigo. Então, essas etapas seriam do ponto de vista temporal, de uma sequência, o que é que a pessoa experimenta, o que é que a pessoa sente quando se depara com uma perda que a impacta de maneira muito forte. Essas etapas, segundo esses dois autores, Kubler-Ross, seriam, então, a negação, a raiva, a barganha, a depressão e, finalmente, a aceitação. A negação é aquele impacto inicial em que você simplesmente não quer acreditar que aquilo aconteceu e nega, nega um fato da realidade, nega um acontecimento que está se passando sob a sua vista, que é muito concreto. Mas, mesmo assim, o nosso cérebro, para tentar, como mecanismo de defesa, não enfrentar aquele sofrimento, ele lança a mão da negação. Então, não, não aconteceu, não é possível, não pode ser. Quem nunca viu as pessoas reagirem dessa maneira, assim que entram em contato com a notícia de que uma perda muito grande aconteceu. Depois, a raiva. A raiva, por que aquilo está acontecendo? A raiva de ter acontecido uma perda que não estava prevista, que não estava no script da vida. E aí, vem aquela sensação de revolta. Na barganha, o cérebro começa a procurar mecanismos de fazer aquilo tudo ter sentido. então, por exemplo, olha, foi uma perda repentina, mas como é muito melhor do que se ele tivesse passado por uma doença que tivesse trazido muito sofrimento, e a gente começa a arrumar argumentos, recursos mentais, teóricos, para tentar negociar com o luto, negociar com aquela sensação e parecer que aquela perda tem sentido. e aí, depois desses impactos iniciais, pode ocorrer a etapa de depressão, em que realmente há uma tristeza muito profunda e você passa, então, a encarar a realidade da ausência, e isso, sem dúvida, muito associado à tristeza. Mas, no final de todo o processo, a elaboração do luto da maneira da maneira mais serena, acaba levando à aceitação, à aceitação daquela nova realidade, sem a pessoa que participava tanto da sua vida, e isso a gente está experimentando bastante, quem conhecia a nossa família sabe como o meu pai participava bastante da nossa vida, e o objetivo é esse, da elaboração do luto, é a aceitação serena dessa nova realidade, não é o esquecimento, como nós vamos ver daqui a pouco, mas é a aceitação de que aconteceu, sim, algo que é das coisas mais certas que existem na vida. É interessante como a morte, e a gente evita até de usar essa palavra, ela é algo que todos sabemos que vamos enfrentar uma hora ou outra, e que nós também vamos passar pelo momento de partida, mas é algo que mesmo assim, mesmo todos sabendo que é algo tão inevitável, nos causa um sofrimento imenso, e como a gente já comentou, é natural, é natural, acompanha o cérebro na sua evolução, portanto, não é algo a ser evitado, mas algo a ser processado, elaborado e vivido. E muitas vezes, depois desse processo, os psicólogos chamam, alguns psicólogos, alguns autores, chamam um componente desse processo como a redefinição própria, a redefinição de si mesmo, a redefinição do self sem aquela pessoa, porque muitas vezes nós nos definimos com base nas nossas relações mais próximas. então, eu sou o Eduardo, filho do professor Adelmir, e agora não há mais a sua presença, como é que a gente se redefine, a gente continua assim, sendo, a gente continua assim, tendo a relação, então é preciso passar por esse processo entendendo que tudo que passou, tudo que foi vivido e o afeto, não se apagam, embora a gente tenha que enfrentar agora, a ausência da pessoa. Entendendo isso do ponto de vista cerebral, o que é que a neurociência sabe que se processa no cérebro nessa situação de luto? Então, a gente entende, a gente sabe já das pesquisas de autores que se dedicaram a esse tema, com modelos experimentais, utilizando, inclusive, animais de experimentação, com modelos experimentais, que absolutamente não são exatamente a mesma coisa, mas procuram simular o que acontece no cérebro humano, e também com estudo com pessoas que passam por essa situação, a gente sabe que alguns circuitos neurais são ativados. Por um exemplo, um circuito que vai da substância cinzenta periaquedotal até o giro do síngulo em sua parte anterior. são regiões que quem estuda a neuroanatomia e a neurociência das emoções sabe que estão sempre ali presentes em processos emocionais, e esse circuito é ativado em situações de luto. E é interessante que há um outro circuito muito conhecido que acaba ficando inibido quando a pessoa experimenta o luto. É o circuito da via mesolímbica da gratificação e do prazer. A gente já conversou sobre esse circuito algumas vezes aqui. É aquele que ativa a liberação de dopamina no núcleo estiado basal, ali na parte basal do lobo frontal, e que a pessoa experimenta prazer, gratificação, recompensa, e que quer repetir aquele ato continuamente, voltar aquele ato, porque desperta satisfação. Essa via fica inibida em situações de luto. E a gente tem, então, o quadro chamado de anedonia. Anedonia quer dizer o quê? A perda de prazer com situações que normalmente te dão satisfação. Então, as pessoas naquele período mais agudo do luto, do enfrentamento da perda, que passam por falta de vontade de comer, falta de vontade de sair, falta de vontade de encontrar os amigos, isso é absolutamente natural, e a neurociência explica que a via da obtenção da recompensa, da gratificação do prazer, está inibida, porque o cérebro está passando por outros processos que, nesse momento, são mais intensos. Então, é natural que a pessoa tenha mais dificuldade, até mesmo de se alimentar. E as pessoas que estão em volta, sabendo que aquilo pode prejudicá-la fisicamente, podem sim estimulá-la, tentar fazer com que ela se alimente, que tenha o autocuidado, que se cuide, mas tendo também o respeito por aquele momento em que é natural, sim, você não querer fazer as coisas de que normalmente você gosta. E uma outra situação muito interessante que é conhecida é que esses circuitos neurais ativados no período de luto são inibidos por substâncias como a ocitocina e a prolactina. E quem gosta, quem estuda de neurociência conhece muito bem a ação dessas moléculas. A ocitocina, por exemplo, é aquela molécula que é liberada quando a gente está em uma interação social muito prazerosa. Existem alguns livros que chamam a ocitocina de a molécula do amor, porque ela é que promove o vínculo entre duas pessoas que têm uma relação próxima, entre pais e filhos, entre amigos, e que dá também uma sensação agradável. Então, olha que interessante pra gente combater uma tristeza muito intensa que vem durante o luto, o contato com pessoas de quem a gente gosta muito aí por meio da liberação de ocitocina pode nos ajudar bastante. Então, é por isso que a gente recomenda de enfrentar o luto em grupo, em família, e por isso que há situações como o velório e que a gente recebe a visita de todo mundo que tinha apreço, que tinha consideração, que gostava daquela pessoa que a gente perdeu, e isso nos traz sim uma sensação de conforto. E a gente está vendo agora a neurociência explicar por que é tão importante prestar a solidariedade nesse momento e por que é importante também a gente se abrir para receber essa solidariedade. Faz bem ao cérebro. Uma outra coisa que a gente conhece de estudos científicos de neurociência de quem está atravessando o luto é que um estado inflamatório acaba se estabelecendo no contexto cerebral porque há um nível maior de algumas substâncias que são reconhecidamente pró-inflamatórias como o interferon gamma, a interleucina 6 e o TNF alfa, o fator de necrose tumoral alfa. Ora, faz sentido entender que há um processo inflamatório instalado no período do luto? Sim, porque inflamação ela nada mais é do que uma manifestação de estresse fisiológico do nosso corpo e não há como não reconhecer que o luto é sim um momento de estresse para o organismo como um todo emocional, mental, mas também físico. Não há como negar que a gente passa por uma sensação de absoluto cansaço, de fadiga quando a gente está passando por essa tristeza, por essa sensação de perda. E aí faz sentido detectar que há sim um estado inflamatório aumentado. Ah, isso quer dizer que a gente precisa então tomar anti-inflamatório para passar pelo luto? Não, gente, não é isso que eu quis dizer. as medicações anti-inflamatórias são tomadas em casos clínicos específicos sob recomendação médica e absolutamente não são recomendadas para passar pelo luto especificamente a não ser em condições associadas. E finalmente a gente chega em um aspecto muito importante quando a gente pensa na elaboração do luto pelo cérebro, que é a memória. e aí eu coloco entre aspas aqui a persistência da memória que é o título de uma obra do Salvador Dali, uma obra fantástica que a gente já abordou aqui em outros episódios das nossas conversas, mas para deixar muito claro que não se deve fazer esforço nenhum para simplesmente esquecer aquela pessoa que se perdeu porque isso poderia diminuir o sofrimento. Não, muito ao contrário, a memória deve persistir e nós levarmos as boas lembranças, as alegrias vividas e tudo que a gente aprendeu para sempre, para toda a vida e as memórias, sobretudo as memórias de longo prazo, vão ser para sempre a marca daquela pessoa que a gente ama e que nos deixou. as memórias vão ser a marca que nós vamos levar para o resto da vida. E a gente sabe de outras conversas aqui de neurociência no nosso canal que um critério que o cérebro usa para transformar uma memória em uma lembrança de longo prazo que vai ficar para sempre um dos critérios mais importantes é a emoção. então aquilo que mais nos marca do ponto de vista emocional afetivo o cérebro entende como algo importante e se é importante eu vou me lembrar. Pois muito bem se a gente está sofrendo muito porque a gente perdeu uma pessoa que a gente gosta isso quer dizer que aquela pessoa marcou e nos emocionou durante toda a vida então não tem como o cérebro não guardá-la para sempre e como uma pessoa muito querida me disse não é que ele não está mais aqui é que ele se mudou para dentro de nós e a morada pode ser encarada então com a memória de tudo que a gente viveu e de tudo que a gente aprendeu e que a gente vai aplicar para o resto da nossa vida transmitindo essas memórias por gerações e gerações então aquela memória de curto prazo que é processada na parte medial do lobo temporal dada toda a emoção que a gente viveu com essa pessoa ao longo da vida ela vai ser convertida em lembrança de longo prazo e vai nos acompanhar para sempre e esse luto que é uma sensação que é um estado natural ele precisa ser elaborado sim da maneira mais saudável e serena possível porque existe sim a possibilidade de que haja uma evolução patológica do luto uma evolução que acaba saindo de uma tristeza natural para um estado de doença e a gente pode acabar tendo quadros de depressão intensa quadros de adicção e até uma doença que está classificada no código internacional de doenças como o transtorno de luto prolongado em que aquela tristeza aquela anedonia aquela incapacidade de executar as suas atividades da vida diária e da vida do trabalho ela persiste por um tempo muito prolongado e acaba sendo em vez de parte de um ritual de despedida acaba sendo algo que impede a pessoa de continuar a sua caminhada e quando essas situações acontecem é preciso buscar ajuda profissional e aí do profissional médico especialista psiquiatra e também dos psicólogos em uma equipe multiprofissional que vai ajudar as pessoas a atravessarem esse momento e veja bem eu não estou dizendo que só nos casos de evolução patológica deve-se recorrer a esses profissionais não a gente tem conhecimento de grupos de pessoas que se reúnem para passar pelo luto conduzidos por profissionais de psicologia e a gente só pode considerar essas iniciativas como muito boas como muito bem-vindas para que as pessoas passem com o sofrimento controlado mínimo possível ou da maneira mais serena mas quando a gente sente mesmo que a situação está fugindo de um controle está fugindo daquilo que é natural para todas as pessoas e eu estou correndo o risco de cair em uma depressão ou transtorno de luto prolongado eu devo sim recorrer ao psiquiatra que vai conduzir cada caso de maneira individual e em alguns casos vai lançar mão de medicação em outros da indicação de terapias vai conduzir da melhor forma possível e nesse aspecto das adicções ou seja dos vícios às substâncias vamos lembrar como eu falei alguns minutos atrás que a nossa via do prazer da recompensa ela fica inibida durante o período de luto a gente fica achando mesmo menos graça nas coisas que a gente gostava que nos davam prazer e uma via de tentar ativar esse circuito do prazer seria entre aspas fraudando essa via neural e usando substâncias que a ativam e aí são os vícios e as drogas por exemplo o álcool ou outras drogas então as pessoas que passam pelo luto correm o risco sim de abuso de substâncias de abuso de drogas e as pessoas que estão ao seu redor precisam estar bastante atentas para oferecer a ajuda necessária mas o mais importante de tudo pessoal é que ao fim desse processo restem gratidão saudade e legado a gratidão é essa sensação boa que faz bem ao nosso cérebro que nos dá aquele prazer aquele prazer que não é intenso mas que ele é a longo prazo de lembrar da pessoa querida da pessoa amada de quem a gente se despediu a saudade que é essa palavra fantástica da língua portuguesa e que não existe em muitas línguas a saudade boa a falta mas que a gente sente a falta lembrando de tudo que a gente viveu e de tudo que a gente aprendeu com quem a gente se despediu e o legado legado é o respeito a obra dessa pessoa o respeito e o reconhecimento e que a gente aplique tudo que a gente aprendeu na nossa vida e transmitindo também para as próximas gerações eu agradeço a você que me escutou essa que acabou sendo uma forma de eu também elaborar a minha sensação própria uma das atividades que eu tenho tido mais satisfação em realizar nos últimos tempos tem sido justamente a divulgação científica aqui no nosso canal e estar em contato com as pessoas e receber os feedbacks os comentários que tem chegado bastante nas nossas redes sociais e no próprio canal tem sido realmente algo que nos enche de satisfação então fez parte da minha maneira de enfrentar esse período difícil vir aqui e comentar sobre como o nosso cérebro reage como o meu cérebro tem reagido em situações de luto a você que me escutou o nosso muito obrigado obrigado pela atenção e deixe sim o seu comentário aqui no canal e nas nossas outras redes sociais vamos interagir e vamos nos encontrar aqui na semana que vem com outro assunto em mais um episódio do Conexão Neural o Conexão Neural o Conexão Neural